e olha só pessoal que maravilha aqui ó toma aqui pessoal no mundo moleque eu sempre quis ser um moleque ser um moleque eternamente pessoal que coisa linda aqui ó maravilha aqui ó é nós tô no mal recente setor vermelho olha só que coisa linda aqui ó mas qual o valor dessas dessas brusinhas aqui 35 reais esse tecido é moletom né de 1 a 8 anos de juvenil também que já é do 10 ao 16 olha só que fofo essa fica de 18 18 vai mostrando aí tem essa foto que fica de 20 de 20 maravilha muita coisa boa tem as calcinhas de moletom 25 reais olha só pessoal conversa bem aqui coisa fofo mesmo como escute é vendo conjuntinho fechado assim também ou só com peça ai tem bem entender é o preço dessas brusinhas ali é de 20 reais é isso a bola polo 20 a bola careca de 18 para o pessoal tá aí a mercadoria o pessoal marca da empresa aqui ó mundo moleque pessoal segue a tomar no instagram tem muita mercadoria lá você não vê com mais calma o pessoal telefone 81 nosso pernambuco é 91 86 58 25 ligue perto pessoal lembrando ao comprar descolver através desse canal para ganhar o carinho nosso conhecido hoje liga para quem está começando a loja montar sua loja aí ajudar a comunidade de ar de ele ligar pra gente valeu tamo junto e até mais